Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos começar uma série de misturinhas de cores partindo de uma paleta básica e esse vídeo é para comemorar os 160 mil e mais alguns inscritos no canal Sonalu Pinturas. Muito obrigada a você que tem curtido e que tem deixado o seu comentário e tem compartilhado também. O texto que eu escolhi para a aula de hoje está no Salmo capítulo 1, versículos 1 e 2 que diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos índios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui nós temos as cores primárias, que seria branco, preto, magenta, amarelo e azul cian, o azul cerulho. Com essas cores a gente consegue fazer todas as outras, com misturas, porém para facilitar, para criarmos as nossas misturinhas, eu acrescentei o vermelho vivo, o amarelo ouro, o azul marinho e, é claro, você sabe que misturando azuis com amarelos a gente tem verdes, só que eu coloquei aqui nesse kit também o verde musgo. As tonalidades variam de fábrica para fábrica. Esses tons que eu escolhi para ser a base das nossas misturinhas são as cores da Acrylex. Hoje nós vamos trabalhar os tons de cinza usando como base o preto e o branco. Vamos fazer primeiro o cinza claro. Lembrando que a pincelada tem que ser exatamente igual, eu vou colocar quatro pontos de branco exatamente iguais para meia porção de preto. Como é que eu vou saber que é meio? Você vai colocar aqui ó, uma inteira do preto, aí você vai pegar a metade, aí você vai misturar bem misturadinho e você vai ter o cinza claro. Olha bem igual agora nós vamos fazer o cinza uma nuance um pouquinho mais escura para fazer o cinza eu vou colocar uma parte de branco e uma parte de preto bem igual eu vou misturar os dois eu vou lavar o meu pincel e vou mostrar para você olha como ele ficou bem parecido agora nós vamos fazer o cinza chumbo que é um cinza bem escuro e nós vamos usar um de branco e duas partes de preto as duas partezinhas também em proporções iguais mistura e você vai ter aquela cor que chamamos de cinza chumbo olha e agora nós vamos fazer o cinza lunar duas porções de branco lava o pincel uma porção de preto é bem interessante você lavar o pincel entre uma e outra pode ficar um resquício de tinta da anterior que pode interferir e agora eu vou pegar acrescentando aqui daquele nosso kit básico o azul cerulho uma porção então duas de branco uma preto e uma cerulho misturando olha só saindo a cor bem misturadinho agora vamos comparar nem ficou tão bem misturadinho não mas olha bem parecido né agora nós vamos fazer o cinza onyx nós vamos usar um preto lava o pincel um branco igualzinho lava o pincel um azul um azul cerulho lava o pincel um azul marinho lava o pincel e um verde musgo lava o pincel e mistura são várias cores bem misturadinho agora vamos comparar olha a variação às vezes é um pouquinho mais um pouquinho menos que a gente coloca de um ou de outro faz um pouquinho mas a diferença é muito pouca e essas são as cores que nós criamos hoje o cinza claro o cinza o cinza chumbo o cinza lunar e o cinza onyx quanto mais tonalidades nós usamos em um trabalho mais interessante ele fica é por isso que a gente precisa saber fazer misturinhas se você gostou do vídeo de hoje curta comente repasse para todas as pessoas que você acha que pode aproveitar um beijo especial para todas as pessoas que me apoiam financeiramente e até o vídeo de amanhã e até o próximo